MC 10G Acompanha o B Tá ligado, tá ligado É o Luca, é o Luca das E.O Os procurados E as de raça vem chegando com essa gangue Subindo o morro pra curtir com os traficantes O tratamento é o mesmo, vários toco de skunk Open body black lança, paz novinha é puro sangue Do baile da Colômbia, só entras de raça Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem a tropa passando A xereca pisca de lançar na mão Aí que elas pira Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem a tropa passando A tropa passando A tropa passando A xereca pisca de lançar na mão Aí que elas pira Fuma no bailão Elas se agita Que maravilha E aí da G no beat Que bate de safadinha, hein, baby Aí Loqueta Music Os melhores lançamentos E as de raça vem chegando com essa gangue Subindo o morro pra curtir com os traficantes O tratamento é o mesmo, vários toco de skunk Opa embate, black, lança, paz novinha É puro sangue Do baile da Colômbia, só entras de raça A xereca pisca Que maravilha Mas que delícia Quando elas vêem a tropa passando A xereca pisca de lançar na mão Aí que elas pira Que maravilha Mas que delícia Quando elas vêem a tropa passando A tropa passando A tropa passando A xereca pisca de lançar na mão Aí que elas pira Fuma no bailão Elas se agita Que maravilha E aí da G no beat Que bate de safadinha, hein, baby A xereca pisca de lançar na mão Aí que elas pira